Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Hoje já é a nossa aula 42. Eu sou a professora Thaís e aí na tela os materiais para a nossa aula de hoje. Então, o caderno, as folhas, né, que vocês fazem as anotações, lápis, escrever e borracha, material para colorir, material para contar, que pode ser o palito, tampinha, prendedor de roupa e também a nossa reta numérica. Se tiver por aí, vocês deixem separadinho, que vai ser bem útil para a gente resolver alguns problemas de hoje, certo? Um tempinho para vocês. E aí 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 Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Nós conhecemos essa história que foi muito legal, que é a sopa de bruxa. Vocês lembram que a gente estava, né, hoje eu ainda estou aqui com alguns adereços do tema da nossa aula, está tudo aqui o nosso cenário organizado, porque a gente vai fazer algumas ainda receitas de bruxa, certo? Então, eu estou aqui com o adereço aqui da fantasia para a gente fazer uma aula um pouquinho mais divertida, né? Para vocês gostarem, tudo bem? Na aula passada, a gente resolveu alguns problemas e a gente viu essa história que foi bem legal. Vocês lembram que as bruxas lá contaram essa história? E a gente fez as receitas, tinha lá o caldeirão, a gente provou a receita, viu que as medidas não deram muito certo, não é verdade? Vocês se lembram disso? Muito bem. Então, hoje, as bruxinhas resolveram fazer algumas, resolveram algumas situações, problemas. Então, vamos ajudar elas a resolver? Então, olha só, na receita lá da história que nós vimos na aula passada, a receita da bruxa Úrsula não tinha dado muito certo, porque ela usou as medidas iguais, né, da bruxinha Rafaela, mas o tamanho da mão dela, o tamanho das medidas não deu muito certo. Mas ela não desistiu de aí tentar cozinhar e tentar aprender a fazer algumas receitas. E ela resolveu testar outra receita, uma receita nova. Olha só, olha só os ingredientes dessa receita. Duas xícaras de farinha, duas xícaras de leite, quatro ovos e dezesseis pimentas vermelhas. Hum, era uma torta de pimenta, porque bruxa, né, gosta de coisa bem apimentada. Olha só, e aí ela foi pegar lá o pote de pimentas dela. E eu tenho aqui esse pote, olha só, ela me emprestou. E aí, antes da gente pensar nessa receita um pouquinho, quantas pimentas vocês acham que tem nesse pote? E aí, quantas será? Será que tem mais que dez? Menos do que dez? Será que tem cinquenta pimentas? Mais do que vinte? O que vocês acham? Então a gente vai fazer a nossa primeira atividade do dia. Então vocês peguem lá a folha de vocês, coloquem a data, número um. Vou colocar aqui também. Quem ainda não aprendeu a olhar lá no calendário, pede ajudinha de algum adulto, alguém mais velho que está aí na casa de vocês, para colocar a data que vocês estão fazendo a aula de hoje, certo? Número um embaixo. Então a nossa atividade número um é uma estimativa. Diz assim, faça uma estimativa da quantidade de pimentas que há no pote da Bruxa Úrsula. E anote. Prof, mas o que é uma estimativa? Quando a gente fala em estimativa, nós vamos estimar a quantidade. Ou seja, não vai ter uma resposta certa. É o que vocês acham, vocês vão dar um palpite. Mas não é um palpite qualquer. Ah, tem mil pimentas, tem uma pimenta. A gente sabe que não tem uma pimenta aqui dentro. E também a gente sabe que não iam caber mil pimentas, porque mil é um número muito grande. Então vocês vão pensar num palpite de quantas pimentas tem aqui no pote da Bruxa Úrsula, certo? E aí vocês vão anotar, tá bom? Anota aqui do ladinho do número um. Vocês vão colocar o palpite de vocês, certo? Eu vou dar um tempinho bem rapidinho, que não é pra contar. Eu vou deixar essa imagem ali na tela, mas não é pra ficar contando, tá bom? É um tempo bem rápido, porque daí depois a gente vai contar juntos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto